Voltamos rapaziada, voltamos, estamos de volta no Brasil, cheguei hoje e já vou gravar pra vocês Porque eu quero mostrar pra vocês o que eu ganhei da Supercell rapaziada nessa viagem E foi animal mano, então vamos lá, vamos começar sem muita conversinha, vamos começar a mostrar o que eu ganhei nessa viagem Começando é claro pela bolsa, a bolsa do Clash Royale, malandro, mas olha o tamanho dessa bolsa É do tamanho do notebook mano, olha isso aqui cara, opa opa, é isso aqui cara, olha isso o tamanho dessa bolsa mano Símbolo do Clash Royale aqui ó rapaziada, muito top essa bolsa ó, dá pra você carregar, é muito bacana, é muito bacana Cabe o notebook, é bom pra viagem né mano, olha lá, show de bola né Mais do que da hora é o que tem dentro dela e vamos começar a mostrar agora Antes eu vou mostrar pra vocês, isso daqui era uma espécie do convite, o acesso pra você entrar no evento do Crown Championship Mas vamos lá, vamos mostrar o que tem dentro dela, que tem muita coisa bacana mano Primeira coisa que tem é esse kitzinho de adesivos do Crown Championship, do Clash Royale, é muito legal mano Exclusivo né, exclusivo, e aí dentro da bolsa, ah, vejam que na bolsa ela é toda desenhada Com o símbolo, o logo do Clash Royale galera, mas vamos lá, vamos mostrar o que tem Cara, olha o que eu recebi lá, que veio dentro da bolsa mano, as carinhas do Clash Royale E essa era uma qualidade muito top mano, ó, ó, joinha, também tem o bravinho né, o nervosinho E aí temos aqui ó, risadinha e o chorinho mano, é moleque Agora sim, mais duas plaquinhas, eu tenho duas ali também, mas essas duas aqui são muito mais da hora mano Vamos mostrar aqui também o que eu ganhei, mano, 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 mano Eu ganhei, vou até tirar aqui a carequinha, porque eu ganhei essa toca mano, essa toca do Clash Royale Do Rei Vermelho, malandrão, do Rei Vermelho Ah, mas e o Rei Azul? É, calma, ela é dupla face molecote Ela é dupla face e eu consigo usar os dois lados, Rei Azul ou Rei Vermelho rapaziada Bom, deixa eu tirar que tá um calor desgraçado, lá tá um frio e aqui tá um calor louco mano Coloca aqui meu boné e a outra novidade que eu trouxe de lá que me deram foi a caneca do Crown Championship Mano, essa aqui é exclusiva hein mano, essa aqui é exclusiva e vai compor meu cenário Caneca do Crown Championship mano, muito top né molecote? Mais uma caneca pro cenário E o mais top de todos, o que eu tava esperando demais ganhar que vinha nesse kit Era o Rei, o Rei não, o Rei não, o Bárbaro O Bárbaro de ouro mano, totalmente exclusivo O Bárbaro de ouro do Crown Championship Quem não foi pra Londres, quem não foi pro Crown Championship Não ganhou esse Bárbaro de ouro rapaziada Olha isso daqui mano, tô tirando ele daqui ó, da caixa Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá É molecote, vamos ver agora como é o Bárbaro de ouro totalmente exclusivo Ele vem bem fechado aqui cara, pra não zoar mesmo cara Tirei ele aqui, está aqui nosso Bárbaro de ouro Cara, e ele é lindo, ele é lindo rapaziada Totalmente exclusivo mano, olha isso daqui mano Olha isso daqui, é um Bárbaro de ouro, ó Olha que louco, a espada muito louca Olha isso que top rapaziada O Bárbaro de ouro mano Vai pro meu cenário também, eu tenho a P.E.K.K.A. ali atrás Junto também com o Mago também E agora vai ter o Bárbaro de ouro mano Olha que lindo mano, os detalhes cara A boca dele, ele é bravo, olha mano Você é louca, a bocona aberta Essa espada muito louca mano, muito louca mesmo Cara, é o Bárbaro de ouro mano Só quem tem é quem foi para Londres assistir o campeonato As finais mundial do Crown Championship É isso daí galera, tudo isso daqui eu ganhei lá em Londres Foram os brindes que a gente ganhou E pra não ficar só na abertura dos brindes Vamos para a gameplay, eu quero mostrar pra vocês o deck que eu vou usar Pra subir troféus nessa temporada Então, bora pro Clash? E já estamos dentro do Clash Royale rapaziada Estamos aqui ó, 4030 troféus E vou mostrar pra vocês hoje o deck que eu vou subir nessa temporada Golem, mais bruxa sombria, BB dragão, mega servo, goblins, tornado, foguete e coletor de elixir Rapaziada, sem mais conversinhas, vamos para a batalha manos Então, bora lá, vamos que vamos Pegamos o Isos do Army Royale Eu coloco sempre o coletor no começo Logo aqui no comecinho, aqui em cima Pra ver o que ele tem, né? O que o cara tem aí guardado pra gente, né? Opa, ele vai dar bastante dano ali Eu ignorei Ele vai dar bastante dano, mas beleza Se ele não tiver nada pra counterar meu coletor Vai valer a pena Vamos ver se ele vai ter, né? Ah, beleza Show de bola Obrigado, seguibol Obrigado Vamos lá, então vamos montar nosso combo, né, irmão? Vamos lá Vamos ver o que ele tem aqui Tem que ficar ligado pra ver se o cara não vem com nada muito rápido Opa, executor, vamos de foguete Foguetão na cabeça do executor ali, ó Blow Foi, irmão E vamos aí tentar ir atrás do cara com a nossa bruxa sombria Vamos de goblisítios também pra ajudar Foi também ali Já era, beleza Show de bola O golem vai bater bastante ali O golem vai bater bastante Vamos preparar aqui nosso mega servo Porque ele vai precisar ajudar ali na defesa Show, 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 show Boa, bateu, beleza Defendemos, defendemos, defendemos E passamos à frente Isso foi muito bom Vamos colocar aqui, ó Mais um coletor de elixir aqui atrás Tentar ver o que ele faz agora, né? Opa, opa, não, ainda não Vamos beber dragão Que é o que tem ali, né, rapaziada? Vamos puxar aqui, ó Pra lateral Pra morrer todos esses goblisítios aí, né? E vamos colocar um coletor de elixir do outro lado Ele deu bastante dano Deu sim Mas a gente precisa de um combo Lembre-se do que eu falo A gente precisa de um combo pra ganhar dele Vamos lá, vamos pra cima Vamos tentar resolver aqui Mais um, mais um, mais um E agora a gente vai no nosso combo Beleza Vamos montar agora o nosso combo Forte Eu vou ignorar esse gigante real dele E vamos tentar fazer o nosso combo aí Que pode ser que vá dar muito certo No push que nós vamos pra cima Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos puxar tudo aqui, ó E vamos pra cima Vamos pra cima Foguetão, 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 foguetão Cadê o foguete? Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, é o que eu falei Eu preciso de um push Então A ideia é montar Um push de ataque forte Que é esse A ideia desse deck, né rapaziada Tentar defender aqui esse gigante real E já no contra-ataque Utilizar o golem lá em cima Vamos ver se vai dar bom Vamos aqui com o bebê dragão também Eu precisava do foguetão aqui, hein Ou não, nem vou usar Nem vou usar Vou usar os nossos amigos goblinsítios aqui E agora sim Vou descer foguetão junto com tudo que for Lá pra cima da torre dele Pra gente ver se finaliza Logo essa torre dele, rapaziada Olha isso, mano Olha isso o combate Aquele bebê dragão Batendo bastante ali 28 segundos eu preciso rodar O meu deck Somente rodar o meu deck Pra poder fazer A vitória chegar, mano Vamos lá, vamos tentar chegar ali Boa E agora o foguetão Vai resolver O caso pra gente, mano Já foi 12 segundos Vitória pra conta Essa é a ideia Um combo Eu preciso de um combo Pra levar uma torre Então Deu muito bom Mas fica ligado É isso aí, rapaziada Conseguimos ganhar do Iusus Quase completamos ali Mais uma missão 32 troféus Completamos a do Vamos lutar E é isso aí, ó 4.062 troféus Vamos pra cima Coletamos recompensa Executor Pra combinar com a batalha E é isso, rapaziada Espero que essa dica Ajude vocês Então é isso Muito obrigado A todo mundo que acompanhou Vocês viram aí Eu gostei pra caramba Dessa toquinha Então é isso Um abraço Vamos agora de Joinha pra gente Então é isso Um abraço Tamo junto Deixa o seu like É nóis Fui Tchau 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 Tchau